A Lua do Santo Jorge Clareou as almas de luz, a Lua clareou Clareou, clareou São Jorge acendeu a Lua e clareou Meu amor foi buscar a viola E deixou no penhor do quitandeiro Acabou a batida de graviola Um barril de licor de carambola Tameiro Se meu amor demorar, não sei o que será Desse samba do terreiro Se meu amor demorar, não sei o que será Desse samba do terreiro Clareou, clareou As almas de luz, a Lua clareou Clareou, clareou São Jorge acendeu a Lua e clareou Não precisa acender a fogueira Nem secar o gás do candeeiro Grande a de São Jorge Alumiou, alumiou Porto samba no terreiro e clareou Clareou, clareou As almas de luz, a Lua clareou Clareou, clareou São Jorge acendeu a Lua e clareou A Lua do Santo Jorge, a Gua de Oxum Clareou Cadê meu amor? E foi no vapor Nas águas Oxum Menina se enfeitou São Jorge acendeu a Lua e clareou Clareou, clareou Clareou, clareou As almas de luz, a Lua clareou Clareou, clareou São Jorge acendeu a Lua e clareou Clareou, clareou Meu amor foi buscar a viola Que deixou no penhor do quitandeiro Acabou a batida de graviola Um barril de licor de carambola Tameiro Se meu amor demora Não sei o que será Não sei o que será Sim, ah Desse samba do terreiro Se meu amor demora Não sei o que será Sim, ah Desse samba do terreiro Clareou 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 As almas de luz, a Lua clareou 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 São Jorge acendeu a Lua e clareou Não precisa acender a fogueira Nem secar o gás do candeeiro Clareou Grande do европa Clareamente Documentara Latino Bašo Samba do terreiro e clareou 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 As almas de luz, a Lua clareou 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 A lua e caiu Caiu As almas de luz A lua caiu Caiu São Jorge acendeu A lua e caiu 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 As almas de luz A lua caiu 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 Caiu